Lá de Frei Luiz apresenta a palestra que você não assistiu Hoje nós teremos uma palestra como eu vim anunciando sobre o Frei Luiz E quem vai nos dar a palestra é Luiz Augusto de Queiroz Que é médico, cardiologista Luiz Augusto de Queiroz foi o nosso segundo presidente do Lar de Frei Luiz Ele veio até o Lar de Frei Luiz para servir como voluntário no ambulatório Oferecendo a medicina para todos aqueles que carecem Não tinha a menor pretensão de se envolver na área espiritual Porém Luiz da Rocha Lima, inspirado como sempre foi Foi buscá-lo no ambulatório e pediu para que ele começasse a participar das reuniões espirituais E com isso Luiz Augusto passa a se envolver nas áreas espirituais E naturalmente Luiz da Rocha Lima o aponta como seu sucessor E ele então, com o falecimento de Luiz da Rocha Lima, passa a exercer a presidência E cumprir sua missão nesse lar Hoje Luiz Augusto, fundador de um outro centro espírita Padre Pio, em Botafogo Segue na doutrina, segue fazendo bem a todos que vêm E hoje ele vem para nós fazer uma palestra Eu acho que não... Deixa eu afastar aqui, porque eu acho que a voz está um pouco... Vocês estão ouvindo bem? Talvez eu fique andando um pouquinho mais longe Porque o querem é mais perto? Bom, primeiro, Paulo, a gratidão pelo convite A gente não podia começar uma conversa Eu não gosto muito da palavra palestra Porque parece que a gente está tentando aqui passar conhecimento Eu diria uma conversa e um aprendizado em comum Nós vamos ter aqui E esse convite do Paulo De todos aqueles que hoje compõem aqui o Lato Freire Luiz Me honra muito, me alegra muito E, acima de tudo, me emociona muito E o Paulo, relembrando aqui a minha chegada ao lar em 1982 Só fez aumentar essa emoção Foram anos de aprendizado E a gente não pode, quando entra aqui, deixar de ver passar na memória O filme de tantas coisas que vivemos E desde 1997, no lar de Padre Pio Eu levei para lá, onde eu continuo Espero que continue lá até que Deus me chame As sementes que eu recebi aqui Então, hoje, muito me alegra nós estarmos juntos E eu gostaria de propor a vocês, nesta conversa Um trabalho em conjunto de entendimento, de conexão Não podia ter sido melhor a gente começar com essa música Falando desse mestre que a gente tanto ama E que aqui, ao lado do nosso irmão Luiz Arrocha Lima Eu aprendi a amar e a conhecer bem mais Conhecer Jesus na profundidade da sua vida, do seu modelo Do entendimento e da proposta que ele nos faz E pelo que eu entendi aqui, pelo comentário dos irmãos Quando foi aberto o Evangelho, em relação ao serviço Ao serviço da mediunidade Como um instrumento, a própria palavra diz isso De entendimento e de processo Para que nós possamos fazer surgir dentro de nós a própria luz Eu queria só comentar que um dos grandes santos do cristianismo Santo Agostinho Nos deixou, numa das suas frases, a seguinte Lição Nós não devemos procurar ser cristãos Devemos procurar ser outros cristos Isso pode parecer, muitas vezes, nos assustar Mas é isso que temos que ser E foi do nosso irmão querido Luiz Arrocha Lima Que eu ouvi pela primeira vez a expressão O Cristo interno Porque aqui, apesar de nós termos esse mestre E com muita propriedade Como a pedra fundamental E como o processo de procurarmos buscar o Cristo dentro de nós Foi aqui também que eu aprendi Ao lado do nosso irmão Luiz Arrocha Lima A universalidade da espiritualidade do lado de Frei Luiz Aqui, junto a ele Eu recebi pela primeira vez Um livro do Paramahansa Yogananda Autobiografia do New York E das mãos dele Recebi Do nosso irmão Luiz Arrocha Lima Ensinamentos sobre Suami Vivekananda Sobre ela do Jim Rumi Sobre grandes santos Porque a santidade e a mediunidade Não são propriedade de ninguém São dons naturais do homem E o próprio Cristo soube viver isso E nos propôr isso E aí é por isso Deixa eu só ver A gente fica tão emocionado Que a boca vai secando Essa já está aberta Que eu vou aproveitar Verdade Muita emoção mesmo Dizendo isso Eu queria dizer a vocês Que esse encontro de hoje Eu vou dividir em duas partes Uma da vida propriamente dita De Frei Luiz aqui Nesse mundo encarnado como nós E a segunda A vida espiritual Do nosso irmão Frei Luiz Que se confunde E não dá pra gente Deixar de fazer diferente Com a vida do nosso irmão Luiz Arrocha Lima Mas ainda um pouquinho antes Eu queria fazer um preâmbulo Porque quando a gente faz Como nós estamos fazendo aqui Uma contação de histórias Porque eu pretendo fazer isso Contar uma história Eu queria me referir Também a um grande mestre Que eu fiquei conhecendo Ao lado do nosso irmão Luiz Arrocha Lima Um grande rabino Um rabino racídico Chamado Israel Baal Shentov Que foi um verdadeiro santo Um grande médium Promovia milagres Promovia curas E ele tinha o hábito De todas as vezes Todos os anos Quando apertava a situação Levar o povo Para uma clareira na floresta Ele acendia uma fogueira Fazia uma oração E a ajuda divina vinha Fez isso enquanto esteve encarnado Quando ele desencarna O seu primeiro sucessor Vai Quando apareciam As situações difíceis Vai à floresta Leva o povo Mas ele dizia Eu não sei a oração mais Mas eu sei como acender a fogueira Acendi a fogueira As pessoas se concentravam A ajuda vinha O rabino de Messri Que era seu sucessor Desencarna também O seu sucessor Repete a situação Quando as situações difíceis Vinha Levava o povo Para a floresta Não Porque ele já não sabia mais Onde estava a floresta Não sabia mais a clareira Nem como acender a fogueira Mas ele concentrava as pessoas E a ajuda vinha O que ficou depois Foi apenas a história E as pessoas se concentravam Pensavam Se conectavam E a ajuda vem Então quando a gente conta uma história Não é simplesmente a gente passar Fatos e dados Mas a gente conta uma história A gente tem que ser Se eu for feliz hoje Como instrumento Permitir que toda a ajuda Toda a vida Toda a força Toda a ideia Toda a luz Toda a santidade De Frei Luiz Possa se manifestar Não por minha causa Mas a partir de nós todos juntos aqui Esse preâmbulo feito Eu queria passar a vocês Começando a contar uma história Que é sim Muito interessante A história da vida de Frei Luiz Esse nosso querido e amado Frei Luiz Certamente vocês sabem muitos Dos fatos que eu vou contar aqui Mas a gente vai procurar arrumá-los Com esse espírito De estarmos Todos nós Conectados Através dessa história Mais e mais Com a grandeza Do nosso Querido e amado Frei Luiz E do nosso Mestre O Cristo Nosso grande e amado Mestre O Cristo Frei Luiz Nasceu na Alemanha Em 1872 No momento em que a Alemanha Vivia um momento Muito conturbado Politicamente Ela era comandada Por uma pessoa Vocês já devem ter ouvido falar Porque ele foi o nome De um navio Chamado Otto von Bismarck Na Westphalia Na cidade de Marienfeld Que significa em alemão O campo de Maria Frei Luiz Nasce em 1872 No dia 29 de junho No dia anterior Aqui se comemorou Mais um dos seus natalícios Seus pais Eram de uma família Tradicional Era uma vileta Pequenininha Três ou quatro ruas Eu tive a graça De poder conhecer Em 1992 E ali Seu pai Hermann E sua mãe Maria Tiveram primeiro Uma irmã Uma filha Mulher Chamada E Frei Luiz É o primeiro varão Como acontece Como só ia acontecer Na vida de muitos Dos santos Seu pai desencarna Logo em seguida Ao seu nascimento E a sua mãe Passa, ela A ter que sustentar A família A ter que trabalhar Para poder sustentar E entrega Frei Luiz Aos cuidados De sua irmã Gertrude Que o que se diz Não era assim Tão carinhosa Com o seu irmão Mais novo E o tratava Com madureza Exemplar E Frei Luiz Então passa Os anos que passou Nesse mundo 65 anos Começando pela irmã A receber Duras lições Da vida Mas eu acho Que isso só fez Despertar aquele espírito Que já vinha De muito tempo Nós vamos falar Da história espiritual Dele ao longo Dessa conversa Aqui Despertar nele A força Que ele precisava Trazer Para cumprir A missão Que cumpriu Ele É criado Pela irmã A irmã Trabalhando E só aos oito anos Que ele vai A uma escola Naquele momento Na Prússia As escolas Tinha uma disciplina Rigorosíssima Que era feita A base De berros Murros na mesa E varadas Que era Como assim Frei Luiz Era tratado Na escola Mas ele sempre Foi um menino De uma extrema Doçura Adorava Se retirar Nos campos Não gostava Das brincadeiras Que naquele momento Eram comuns As crianças Do seu tempo Que queriam Falar das guerras Porque dois anos Antes A Prússia Tinha entrado Em guerra Com a França E tinha destruído A França De Napoleão Frei Luiz Ele queria Nada disso Ele ia Para as montanhas Ele ia Para os mar Para os morros Não havia Muitos morros Ali Mas ele gostava De se retirar E também Na igreja A igreja Dedicada A Santa Maria A irmã De Maria Irmã De Lázaro Que dá o nome A sua cidade Marienfeld Ali fica Com oito anos De idade Na escola Com quinze anos A sua mãe Que passava Um cortado No seu trabalho Faz com que ele Vá trabalhar Num restaurante Imaginem Frei Luiz Era tímido Era tímido Ao ponto Que quando ele começou A trabalhar Num restaurante Atendendo os clientes A dona viu Que não ia dar certo Mas como ela era Muito amiga Da sua mãe Ela pegou o menino E colocou no caixa E assim ficou ele ali No caixa Com quinze anos Mas ele lá Desde os oito anos Já tinha Porque sua mãe Era Vamos usar uma palavra Aqui para a gente entender Que mediunidade Não é propriedade De ninguém É um dom natural Do homem A gente vai usar a palavra Ela certamente Como católica Não achava Mas ela era médium Ela tinha premonições Ela curava Ela usava De vários Atos Que tipicamente De médiums Colocava a mão Na cabeça das pessoas Se fosse aqui no Brasil Seria uma rezadeira Mas católica Não se achava assim E esse menino Herda dela Essa mediunidade Desde então Começa a sonhar Com aquele Que é Sim Vou usar o verbo No presente O seu padroeiro Antônio de Pádua Sonha com Antônio de Pádua E sonha Que ele cumpriria A missão Num lugar distante Longe Daquela Alemanha Que naquele momento Não era a Alemanha Que a gente conhece hoje Mas não era o Brasil Que naquele momento No século XIX Era Existia Não sabia Que era o Brasil Era um lugar distante E por ter Tanta ligação Com Antônio A inclinação religiosa Vai surgindo nele E a gente pode imaginar Que a sua mãe Que queria um filho homem Substituindo O pai que faltava Para cuidar da família Resistiu E resistiu muito Aos primeiros arrobos De Frei Luiz Para se aproximar Da vida religiosa Franciscana Porque Antônio de Pádua Como todos sabem Era um filho Dileto de São Francisco Foi por São Francisco O único Permitido A ensinar Aos seus irmãos Porque já Naquele momento No final da vida De Francisco Aparecia como um farol Que iluminaria Toda a ordem franciscana Com a sua vida De amor De conhecimento De caridade E de profunda Mediunidade Frei Luiz Era um filho De Antônio E portanto Vai E concede Convencer a sua mãe Nós estamos aí Falando dele Com perto Dos 18 anos Em 1880 Desculpe Ele entra na escola Em 1890 Ele se dirige A um seminário Não na Alemanha Na Holanda Na cidade de Haarefeld Chega ali Para se dedicar Decidido A estar na vida Religiosa E em 1891 Um ano Logo em seguida A sua entrada O geral Da ordem franciscana Na Alemanha Muito preocupado Com a situação Dos franciscanos No Brasil Resolve Inclusive Com autorização Do Vaticano A mandar Franciscanos Para que pudesse A ordem no Brasil Ser restaurada Havia falta De frades Havia problema Havia províncias Franciscanas No Rio de Janeiro Na Bahia E No seminário Onde estava Frei Luiz É que chega A ordem do geral Para que se escolhesse Ali jovens Que seriam preparados Para ir Como missionários Ao Brasil Começa a aparecer Verdade Aquele sonho Que Frei Luiz Tinha lá Desde a sua infância Entra em cena Uma entidade Eu vou chamar de entidade Porque está desencarnado Mas um ser Muito importante Na vida de Frei Luiz Até a sua desencarnação Frei Siríaco De Rilscher Eu tive A oportunidade Nos tempos E nos anos Que passamos aqui De numa das sextas-feiras A noite Que dormíamos No santuário Junto ao médium Gilberto E ao médium Ivan Ter a alegria De ver materializado Frei Siríaco Com uma imensa luz Desencarnou depois Inclusive de Frei Luiz Mas esse Frei Siríaco Vai lá E pega aqueles jovens Todos E se torna um Verdadeiro patrono Ensinando a eles O amor verdadeiro A gente ouviu hoje Aqui os talentos A pegar os talentos Que traziam E fazer esses talentos Brotarem E se transformarem Em coisas efetivas E assim Cuidou deles No seminário Na Holanda Até 1894 Quatro anos depois Entre idas e vindas Alemanha e Holanda Quando Os 40 jovens Do seminário De Frei Luiz E mais 12 Num total De 52 Embarcam Para uma aventura Desconhecida Num país distante O nosso Brasil A nossa pátria Do evangelho Frei Luiz Entra no navio Em 21 de junho De 1894 Dia de São Luiz Gonzaga Vejam como é Que as coisas São ligadas Luiz Gonzaga É o nome Do primeiro centro Onde nosso irmão Chico Xavier E Pedro Leopoldo O centro da prece Se reunia E Chico Sempre teve Um amor enorme Por São Luiz Gonzaga Inclusive Há histórias Bem interessantes Do Chico Em relação A participação De São Luiz Gonzaga Que é um santo Conhecido como Padroeiro dos estudantes Excelente Médium também E que desencarna Muito cedo Frei Luiz Guarda aquele dia Em 1894 Em junho E vão chegar Ao Brasil Tocando o primeiro Em Recife No início de julho No primeiro de julho Ele conhece O Brasil Primeiro em Recife Dez dias depois Ele chega No seu destino Que é a Bahia Em Salvador No dia 10 Onde a ordem franciscana Estava estabelecida Sob o padroeiro Antônio de Pado Assim era o padroeiro Da ordem de Salvador E ali Ele começa Como noviço Troca de nome Porque ele se chamava Theodor Heinrich Reink Theodoro Henrique Reink Naquele momento Ele troca o seu nome Para Frater Aloysius Que é o nome Que é o nome latino Do nosso conhecido Nome Freio Luís Que é o que nós conhecemos E vamos continuar A chamá-los Sempre assim Mas como Frater Aloysius Ele já começa Freio Luís Vocês lembram Que ele era tímido Lá na época Mas algo mudara nele E ele passa A se desenvolver Como aquele Que saia do convento Para atuar No meio da cidade De Salvador Conheceu de tudo Inclusive as tradições Espirituais Que havia ali Vivia Ajudando as pessoas Saia E chamou Muito a atenção Em 1894 Mas ele arriscou Tanto Que acabou Contraindo malária Contrai Uma malária grave Em 1894 Ainda Malária Não sei se vocês sabem É uma doença Que naquele momento Não tinha ideia De como se curava E ela se faz Em surtos Que se Dependendo do tipo De protozoário Ela vai ficar Mais ou menos grave A gente não tem Muito detalhe Sobre esses nomes Mas o fato É que esta malária Depois em 1896 Vem a crescida De um beriberi Que é uma síndrome De deficiência De vitamina B1 Que a gente vê Que isso era Problema de alimentação Ele gostava De jejum Ele provavelmente Como todos aqueles Naquele momento Que viviam dentro Da visão católica Usava também O martírio E ele fica Com graves Sequelas Aquela Momento Aquela Atividade De Frei Duís Sair na rua Começa a ter que Diminuir Pelo fato Da doença Em 1896 E ele fica No convento Maior parte Do tempo Obrigado Pelos seus irmãos Por ele Ele saia Do mesmo jeito Aí é um fato Que mostra Quanto Frei Duís O quanto Frei Duís Era médium Ele estava Num processo Duro Vejam Malária Com beriberi E um belo dia No convento Sentado ali Meditando Como ele gostava De fazê-lo Ele vê se aproximar Dele Um velhinho Entrando No jardim Do convento Chega com um copinho Assim Com um líquido Branco E fala assim Meu filho Toma Esse copo Agora que tem Um remédio aqui Você vai ficar curado Vou aproveitar Aqui Vou tomar O Frei Duís Toma o copo Inteiro Começa a se sentir melhor Olha para o lado E quando ele olha Cadê o velhinho Tinha sumido E ele vai procurar Os seus irmãos Quem viu Entrar Ninguém tinha visto Entrar ninguém Nem sair ninguém Tivemos ali Uma primeira materialização De um ser Provavelmente Não se sabe Quem foi Mas ele fica Naquele momento Ele recupera as forças Ele era muito novo Nós estamos falando De 1896 Ele chega em 1890 Na Bahia Em 91 Em 94 Desculpem Ali em 96 Ele vai ficar Então aí Em Salvador Até quando Em 1900 Ele vai ser Recomendado Recomendado por questões De saúde A ser transferido Para Petrópolis Para o Convento Do Sagrado Coração Ele concorda Ele ainda não era Sacerdote Ele vai a Recife Ele estuda Ele estuda Ele estuda muito Teologia Ele era muito preparado Conhecia profundamente Teologia E em 1900 Em 1900 Em 1900 Em janeiro No dia de Santa Terezinha No dia 2 de janeiro Frei Luiz chega Maravilhado Ao Rio de Janeiro E depois Mais maravilhado ainda Em Petrópolis Por quê? Assim Aqui era o lugar Onde eu sonhava Esse lugar distante Ainda naquele momento Petrópolis Cheio de matas E no Convento Do Sagrado de Coração Ele se estabelece E aí Ele já melhorou Porque tinha tomado Aquele remédio milagroso E começa a sua atividade Novamente Na região inteira De Petrópolis Ainda como diácono Logo depois Ele vai ser Sagrado sacerdote Em fevereiro Desse mesmo ano De 1900 E a primeira missa De ele Em 4 de março De 1900 Naquela igreja Que quem já foi lá Em Petrópolis Já viu É a mesma O altar é o mesmo A imagem de Santo Antônio É a mesma Onde ele passa A dar as bênçãos De Santo Antônio Todas as terças-feiras Isso me recorda muito Certamente são espíritos Muito ligados A Padre Pio Que é conhecido Por fazer Uma Ao elevar a hosta De ficar às vezes Ali minutos 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 Freire Luiz Demorava horas Dando a bênção Dava de um por um E ficava ali Petrópolis Nogueira Itaipá Era tudo terra De Freire Luiz E aí um dia Ele chamava atenção O bispo Opa Esse frade aqui Eu vou mandar ele Para Bicas Uma cidade Que é ali Minas Gerais Porque ali Está precisando De um freio Ele é transferido Para Bicas Em 1902 Chega lá Chega lá em Bicas Imagina Mineiro É desconfiado Eu tenho parente mineiro Mas ele é um sujeito Não tinha 30 anos Um padre novo Mas ele se impôs Se impôs tanto Que chama a atenção De um outro bispo O bispo de Niterói Que morava em Petrópolis Ele disse Não quero esse rapaz De volta aqui comigo E esse bispo Era um bispo diferente Ele tinha muito contato Com as classes Mais altas de Petrópolis E faz Freire Luiz Mais ou menos Ser o seu secretário E as histórias Que se contam É que Freire Luiz Tinha que fazer Tudo que esse bispo Queria Inclusive Por exemplo Ele era muito Engajado na sociedade Ganhava muito presente Ganhava muito doce Que fingia Era uma história De que ele gostava de doce Mas ele não gostava Quem tinha que comer Os doces todos Era Freire Luiz Que também não gostava Muito de doce Mas obrigado Fazia E Freire Luiz Mostrando a sua alma Límpida Pura Sua santidade Começa então De volta a Petrópolis A fazer tudo E fazer a cavalo Ele andava a cavalo E as pessoas achavam Engraçado Aquele frade Que andava a cavalo Até que Um pessoal Com mais dinheiro Doou a ele Um automóvel Isso nós já estamos Caminhando ali Nos anos 1900 Ele já está em Petrópolis E Freire Luiz Era alemão Imagina se ele não ia gostar De andar em um automóvel Aí gostou E gostou muito E passou A fazer Onde ele podia ir De automóvel Ele ia O Freire Luiz dirigindo Chamava mais atenção E chamava mais atenção Ainda quando chegava E quem chegava Perto de Freire Luiz Quando chega um santo A gente o reconhece Antes dele falar E eu posso dizer isso Porque convivi Com um aqui Com o nosso irmão Luiz da Rocha Lima A gente chegava Perto Não é Dos Clóvis Então aqui Quem conheceu Não é Ricardo Não é Paulinho A gente pode falar O nome de todo mundo Teve a felicidade De estar perto dele Bastava entrar na sala dele A gente já olhava E a gente sentia E o Freire Luiz era assim Podia estar de automóvel De cavalo Do que fosse E continuava fazendo O trabalho dele De caridade De serviços Das pessoas Ele tinha um parênteses E ele combatia Um pouco o espiritismo E para ele Não era muito diferente Imagina Era católico Tanto que ele funda Um centro católico Em Petrópolis Para poder fortalecer O catolicismo E isso dá certo Bota um cinema Para funcionar Começa a trazer as pessoas Para instruí-las Eu vou falar isso aqui Porque a gente vai emendar Na segunda parte Estou olhando a hora aqui Que é O lado dele É onde ele se conecta Com o mundo espiritual E com o nosso irmão Luiz da Rocha Lima Dentro de uma casa De um centro espírita Bom Isso Se desenvolve Esse trânsito É conhecido E ele vai ter Alguns eventos A partir daí Ele sofre Um acidente de automóvel Ele gostava de dirigir Descendo da Serra de Petrópolis Em 1914 Um acidente grave Que quase O faz desencarnar É atendido Em Petrópolis mesmo Sobrevive Talvez por um milagre Mais um Mas ele fica Com uma sequela Ele fica Com Ele quebrou Muitos dentes Ele fraturou Costela e tudo E essa O problema do dente Faz com que a sua dicção Ficasse Um pouco Dificultada Isso Ele ficava muito triste Porque a única coisa Que eu fico triste É por isso Porque eu quero falar Eu quero pregar E ele já não tinha Mais timidez nenhuma Era um médium Certamente Mobilizado Pelo próprio Antônio de Padua E Atrapalhava um pouco ele Nós chegamos a ver Vozes diretas De Frei Luiz Aqui Que ele fazia Através do nosso Querido médium Ivan Ou do médium Gilberto Dependendo de quem estivesse Na cabine de materialização E às vezes Ele deixava transparecer Talvez para mostrar Para a gente Olhem Aquele Pequena dificuldade Na sua dicção Vocês estão vendo O Chiá aqui Eu acho que Deve ser um pouquinho Mais do que eu Certamente E a gente percebia Na própria voz de Frei Luiz Materializado em voz direta Ele deixava transparecer Não que ele tivesse isso Do lado de lá Bom Isso em 14 Já deixa Frei Luiz mais abalado E ele vai sofrer Em 31 Um atentado A bala Eu não sei se vocês Sabem disso Na porta do convento Saindo do convento Alguém pelas costas De Frei Luiz Chega Um senhor de Petrópolis Certamente Completamente obsidiado E o acerta Com um tiro Que vai levá-lo Também Novamente Ao hospital Ele chega a pedir A extrema unção O hospital De Santa Tereza E chegando ali Algo também acontece Os médicos conseguem operá-lo E ele sobrevive a mais um processo Desses Frei Luiz Eu diria que Como todo santo Tem uma luta espiritual muito grande Contra ele E aquilo que estava ali exposto E claro Mas ele resiste E aí Frei Luiz Daí até a sua desencarnação Vai se transformar No santo de Petrópolis Ele curava as pessoas Com ervas Ele aprendeu Talvez herdando Da sua mãe Era a mediunidade Que tinha A preparar ervas Todo mundo aqui Já ouviu falar No chá de capim-limão Rocha Lima A primeira coisa Que dava pra gente Quando a gente Tinha qualquer coisa Não vamos fazer Um chazinho de capim-limão Que Frei Luiz passava Mas era Trabalhava com outras ervas Também Chá de broto de goiaba Chá de folha de pitangueira Conhecia tudo Ele se transformou No polo Que referenciava A Petrópolis De todas as classes De todas as criaturas Passou a ser aquele Amado em Petrópolis Mas depois do atentado De 1931 Ele fica com a saúde Cada vez mais combalida E algumas histórias Mostrando O poder Que Frei Luiz tinha De o quanto Ele foi perseguido Uma delas Eu quero trazer Pra vocês aqui Que um dia Chega perto dele Vão ao convento Duas pessoas Que dizem Olha, tem uma pessoa Moribunda Ali num determinado Bairro de Petrópolis Que está precisando Da extraemunção E chamam o Frei Luiz E o Frei Luiz Vai fazer Era uma emboscada Pra matá-lo A pessoa que estava No leito Não era um moribundo Era alguém que estava Ali pronto Pra fazer O que o atentado Não tinha conseguido Quando o Frei Luiz Chega na casa Ah, está naquele quarto Ali Ele entra no quarto E os dois Ficam ali aguardando Fora, né Esperando O que ia acontecer Tiro nenhum Daqui a pouco Sai o Frei Luiz Olha, gente Não deu pra fazer A absorvição Ele morreu E os dois Caem de joelhos Se confessam Não e tudo mais E se transformam Depois em seguidores De Frei Luiz E nós vamos avançando Com vários fatos Que mostram O quanto Frei Luiz Era atacado E o quanto Era protegido Chega o ano De 1937 Nós estamos falando De Frei Luiz Com Ainda sem fazer 65 anos E ele já Muito abatido Já por fim Por toda essa Sucessão de coisas Que chegam a ele Começa a ter Premonições De que ele estava Pronto a desencarnar Estava próximo A sua desencarnação E o que nós sabemos É que ele avisa isso Inclusive uma senhora Tinha pedido Porque olha Você vai fazer uma bênção Ali na casa Não vou poder ir Nesse dia não Era o dia Que ele desencarnou Infelizmente não posso E Eu tenho aqui Algumas coisas Para contar para vocês Só me lembrando Ele gostava De fumar um charuto Sabia Que ele ficava Também como bom alemão Quando ele ia meditar Ele sentava no campo E fumava um seu charutinho Tomava o seu conhaque Para a gente entender Que santidade Também não precisa ser Uma coisa Que a gente Ache como inatingível Todos nós Temos chance De nos tornar Santos Aliás A gente nasceu Para isso Santidade não é uma coisa Que Deus dá A alguém de graça É alguma coisa Que a gente conquista E é alguma coisa Muito mais profunda Do que os atos externos Porque muitas vezes A gente acha Santidade Aproveitando o evangelho De hoje É enterrar o talento Que a gente recebe Na terra Não é Bom O Frei Luiz Vai se aproximando Desencarnar Todos reconhecem O quanto o trabalho Do nosso irmão Luiz da Rocha Lima É importante Mas agora vamos passar Para a segunda parte Porque a gente sabe Que a vida não termina No sepultamento O Frei Luiz Entra em detalhes Quem conheceu O nosso querido irmão Luiz da Rocha Lima O capricorniano Daqueles Nascido no dia 9 de janeiro Coisa isso na cabeça E começou a fazer O seu trabalho E sim Da mesma forma Como até então Ele chegar a ser ateu Nosso irmão Luiz Da Rocha Lima Se envolve E mergulha Dentro da espiritualidade De maneira real Verdadeira Trabalhando dentro De si mesmo E começa o trabalho Na sua casa Com irmãos Alguns deles Eu vim ainda conhecer aqui Como nosso irmão Adir Vilela O pai do nosso irmão Zé Carlos E o seu Odílio Mas seu Odílio Veio depois Porque De 47 até 52 Quando vai surgir O lar da estrada Do Rio Grande Consegue-se fazer O irmão Carlos Cunha Tantos outros aqui Vão me passando Pela cabeça Que ajudaram A construir Do nada Entre aspas Esse nada Aliás Se a gente for olhar Nada Numa outra tradição espiritual Por exemplo Como acaba lá Nada é de onde Vem o tudo O nada Vem antes do tudo Porque Você não pode definir Portanto O tudo Vem do nada E Rocha Lima Tira do nada Porque ele tira do tudo Da sua fé Levanta a estrada Do Rio Grande Faz o seu trabalho espiritual Começa a fazer Os trabalhos espirituais De desobsessão E tudo Na sua casa E aí a própria materialização Começa ali Em trabalhos inesquecíveis Eu conheço apenas Pelos livros Porque eu cheguei aqui Em 1982 A bordo Do nosso querido Paulo Inácio Que ele está ali Contou essa história Mas ele só não contou Que quem me trouxe Foi ele Porque a gente era Colega de colégio São Marcos Eu falo colégio Hoje a minha filha De 11 anos Falta Colégio não papai Escola Esse nome não existe Pois então Na época era colégio Era um ginásio E a gente lá no ginásio Se conheceu E ele era Ainda namorado Da Mônica Que por sua vez Era neta do Lauro Neiva Foi ele que me levou Pela primeira vez Na Santa Martinha Eu não tinha a mínima ideia Como ele falou Tem toda a razão 77 De me envolver Em vida espiritual Mas Rocha Lima Fez ali Eu só comentei Essa história aqui Para dizer Que eu cheguei A conhecer Poucos daqueles Que estavam na casa Do Luiz da Rocha Lima E foram desenvolvendo Um trabalho Até que Em 57 Tem o Paulo Rui Ainda Que ainda está entre nós Ele compra também Do nada Esse terreno aqui Não tinha nada mesmo Era só Mata O primeiro encontro Foi feito Em uma reunião Cortando o mato Para fazer uma reunião De oração Com o médio Ivan Com o médio Gilberto Com o Paulo Rui Com o Adir Com todos aqueles Que compunham O Silva Aqueles primeiros Grandes baluartes E desbravadores Desse lar Em 57 Até 1966 Quando começa Fica pronto O santuário E as casas Dos meninos Nossa Nima Batalha E vão chegando As pessoas Que vão ajudando Ele é movido Pela fé Acima de tudo Mais do que fé Pela certeza Conta-se uma história Interessante Que quando ele foi Fazer a casa dele Na Gastão Lobão Ele comprou O primeiro portão Ele comprava Isso para mim E a Astéria Como todas Que isso Está maluco Esse é o portão Da nossa casa Mas a gente não comprou Ainda nem o terreno Não, mas aqui Nós vamos começar por aqui Essa porta que vai abrir Ele contava essa história Logo em seguida Ele conseguiu Comprar o terreno Fazer a casa Ou seja Ele mobilizava Pelas pontas Ou pelas entradas Que a gente Às vezes acredita Que não são Mas é por ali mesmo Que tudo tem que começar Bom Surge o lar De Frei Luiz Frei Luiz Então Começa A se manifestar Intensamente As materializações Vão crescendo E todo mundo Já conhece aqui Eu não preciso contar História nenhuma A partir daí Mas eu queria Já que a gente Está se aproximando Do final A falar um pouquinho Dessa história espiritual De Frei Luiz Vejam bem São só 10 anos Entre 47 E 37 Frei Luiz desencarna E ó Emenda já direto No trabalho espiritual Com nosso irmão Luiz Arroça Lima E a gente Começa a ter informações Eu soube disso Também ao lado dele Numa sala Que ficava Aqui Esse santuário Não era tão grande Frei Luiz Foi a reencarnação De dois grandes seres Primeiro deles Um companheiro Um dos dois companheiros Mais próximos De Antônio de Pádua Frei Urujero Que acompanharam Antônio Junto Frei Luca E Frei Urujero O tempo inteiro Antônio também desencarna Muito rápido Com 36 anos E ficaram com Antônio Até o momento final E foram os continuadores Da sua obra Frei Urujero Era o nosso Frei Luiz Por isso É que ele tinha Com Antônio de Pádua Essa ligação Tão grande Por isso É que ele começa A sonhar com Antônio de Pádua Ainda criança Por isso É que Antônio Vai encaminhando Frei Luiz Dentro da ordem franciscana Para fazer o trabalho E vai encaminhar Frei Luiz Para fazer o trabalho espiritual Que está aqui Hoje Materializado Mas depois E essa Eu ouvi direto Do Rocha Lima Vou compartilhar com vocês Não sei se talvez Todos conheçam Uma outra encarnação Muito importante De Frei Luiz Foi Frei Luiz de León Frei Luiz de León Era um Sacerdote Um monge Agostiniano Que viveu no século XVI Ele nasceu em 1527 Era contemporâneo Amigo E um dos suportadores De Teresa d'Ávila Conhecedor profundo Da teologia Foi preso Pela Inquisição Porque ele fez Uma tradução Do livro Cântico dos Cânticos Que é um dos livros Mais polêmicos Da Bíblia Ele traduziu Esse livro Para o espanhol E a Inquisição Chegou a aprendê-lo Conseguiu sair Depois leiam os livros Se vocês lerem o livro Vocês entendem Por que desperta Tanta Seleuma Livro do rei Salomão Frei Luiz de León Fica lado a lado Com Tereza Por muito tempo E a gente vai ver O quanto Tereza d'Ávila Faz parte Da egrégora espiritual Que fundamenta A obra de Frei Luiz Aí falando Também No seu lado espiritual Quantas vezes Nós vimos Tereza d'Ávila Materializada aqui No santuário Quantas vezes A gente viu Pelo médium Gilberto Pelo médium Ivan Por todos os médiums Porque E curiosidades O hospital Que Frei Luiz Foi atendido Duas vezes No seu acidente De automóvel E no seu atentado Em Terezópolis Chamava-se Hospital Santa Tereza Chama-se Acredito que ainda exista Pois Frei Luiz de León Sendo uma das encarnações De Frei Luiz Naquele momento Perseguido pela Inquisição Extremamente teólogo Várias obras escritas Nos mostra a grandeza Desse espírito Já previamente Ele vai depois recolher Quando começa a trabalhar espiritual Os seus companheiros do passado Que somos nós Que fomos nos perdendo Ao longo do caminho E ele vai recolhendo Trazendo para cá Mostrando essa família Um a um Entre eles Doutor Friedrich von Stein Que em umas exceções Inesquecíveis Na sua casa Ainda falando em alemão Incorpora no médium Benayon Acreditando que estava Ainda vivo Numa bolha De ilusão Numa bolha consciencial É trabalhado E se transforma Naquele que depois Vai trabalhar Através do nosso Amado médium Gilberto Fazendo as curas Que fez aqui Nesse santuário Frei Luiz vai fazendo Desse trabalho De reestruturação E isso até hoje E esta proposta Ainda está De pé E uma das coisas Só que estou chegando aqui Estou vendo o tempo Chegando ao fim Que eu ouvia muito Do Luiz Alastra Lima E aliás Foi uma das coisas Que eu ouvi Do primeiro Do Paulo Inácio E foi uma das coisas Viu Paulo Que na época Eu falei assim Epa, peraí Eu não sei se eu vou Tanto ali Pular de Freire Luiz Que eles falam Que todo mundo lá Foi da Inquisição Eu não Vã ilusão Quando cheguei aqui Como médico Não era minha intenção Trabalhar na espiritualidade Porque tinha essa história Da Inquisição Sabe, pô Se o doutor Acha Lima Não vai me chamar Mas eu não quero Ficar ali Porque sei lá Eu acho que não fui Hoje eu sei que fui Quando o Rocha Lima me leva Eu emendo Falei, bom, acabou Mas o fundo da história E que eu acho Que precisa ser relembrado É que esta origem Da Inquisição Sempre tem que ficar Como um farol Nos mostrando Aonde que nós temos Que trabalhar Não cometer Os mesmos erros Do passado E talvez seja esse Ainda o grande trabalho De Freire Luiz E daqueles que hoje O secundam Que já estão do outro lado Principalmente Nosso irmão Luiz da Rocha Lima Porque a história Dos dois Está absolutamente Intrincada E foi por isso Que eu dividi Essa conversa Em dois momentos Primeiro Da sua vida física Até a sua desencarnação Uma história Muito bela Que eu procurei Procurei contar aqui Dessa forma Para que a gente Se conectasse A vibração De modo que ela Pudesse trazer A força de Freire Luiz Para cada um de nós Mas também Esse segundo momento Onde A vida espiritual A vida espiritual De Freire Luiz Eu repito Dez anos Somente Da sua desencarnação física Ao início do trabalho Com o nosso querido Acompanhá-lo Jesus Porque uma das parábolas De Jesus Para mostrar isso É a dos trabalhadores Da undécima hora Que receberam A mesma paga Daqueles que tinham Trabalhado As onze anteriores Na décima segunda Receberam o mesmo salário E reclamaram Mas o mestre Mostrou com clareza Quando também A do filho pródigo Então A gente não pode Desanimar Quando Recebi o convite Eu falei O que a gente vai falar Porque falar da vida É mostrar o quanto Nós temos a chance E essa chance Não termina Nem quando a gente desencarna Mas aí É outra história Mas enquanto a gente Está aqui Cada segundo Cada dia Como disse o mestre Vale o seu próprio trabalho E hoje Que a gente sabe Pela física Que o tempo É absolutamente relativo Não vamos desvalorizar o dia Porque o dia A planta A semana Os meses Os anos Os milênios E a gente pode Num dia Conseguir coisas Que talvez Em milênios A gente não tenha conseguido Basta que a gente insista Então Procurando respeitar o horário Dois minutos antes Paulo Eu agradeço a vocês Por tudo E eu espero Que a gente tenha conseguido Nos conectar A esse irmão nosso Que avança Na nossa frente Mas que jamais deixou De aguardar Cada um dos seus filhos Como dizia o Rocha Lima Para entregar um lírio De vitória E eu tenho certeza Não digo Ou espero Tenho certeza Que nós todos Vamos um dia Ter a felicidade De encontrar Frei Luiz E nosso irmão Luiz Alastra Lima Com esse lírio De vitória Às mãos Muito obrigado a vocês Pela paciência A Rádio Rio de Janeiro Agora está na palma Da sua mão Baixe gratuitamente O aplicativo da Rádio Rádio Rio de Janeiro Na Play Store E Apple Store No seu celular E busque Rádio Rio de Janeiro Oficial E você pode ver e ouvir A emissora da Fraternidade Saber detalhes Da programação da rádio Se inscrever no Clube da Fraternidade E ainda ficar por dentro Das novidades Da sua Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Há cinquenta e dois anos A emissora da Fraternidade Cada vez mais Perto de você Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro A emissora da Fraternidade E aí